Teorias absurdas que estavam certas em Five Nights at Freddy's, parte 2. Hoje pro vídeo eu quero dar um salve para os membros do canal aí. Salve pro Malvadão, salve pro Estrela, salve pro Zezinho, salve pra Marlene e um salve pro Zeca. Então sem enrolação, bora lá pro vídeo. O Mimik era o vilão por trás de tudo. Houve várias discussões sobre os livros, sobre coisas que estavam envolvidas entre os livros. E sobre a canonização do Mimik, né? Muita gente questionava que o Mimik poderia sim virar algo canônico, virar algo oficial. E acabou que sim, o Mimik virou algo canônico dentro dos games. E com a entrada do Mimik, muitas coisas foram possíveis, foram tipo substituídas com aquele final. Primeiramente ia seguir o final, o final do Blob e do Brush Trap. Resolveram mudar, ou seja, teve um retcon ali no meio, eles mudaram. O retcon seria quando você muda uma coisa que já era pré-determinada. E eles fizeram isso em FNAF. E não foi a primeira vez que eles fizeram isso. Já fizeram isso outras vezes também. E no lugar do Lenefton ali, eles colocaram basicamente o Mimik. E uma coisa que agora é oficial em si, né? Digamos que não foi 100% comprovado. Mas o Mimik é o Great Trap. Só falta bater o martelo e falar que é aquilo. Mas o Mimik basicamente substitui todas as ações do William Afton depois do FNAF 6. Está imitando o William Afton. Teoria também que rolou, rolou há um tempo atrás. Eu vi muitos canais comentando que o Gregory seria o vilão de FNAF Security Breach. Rodou essa teoria por aí. Alguns acreditaram. Eu não acreditei nessa teoria. E no final foi comprovado que sim, Gregory era um dos vilões de FNAF. Para mim, ele é um dos maiores vagabundos de FNAF, né? Ele superou o Balloon Boy em questão de filha da putagem. Porque o cara mata a Cassie. Ela está ali tentando ajudar ele de alguma forma. Ele vai lá e mata ela. Beleza que ele teve os motivos dele, né? Mas eu achei algo bem egoísta. Dava para ele fazer alguma coisa ali para salvar ela. E infelizmente, ele foi e mata em um remorso. Você nunca deveria ir para o Pizzaplex. Essa coisa na Singhole te enganou. Eu realmente não sei o que é, mas ela foi caído aqui há muito tempo. O Programme de FNAF Security foi designado para mantê-lo escondido. Mas você despeitou a segurança. E agora é livre. Não é a sua culpa. Eu sei que você fez isso para mim. Para salvar-me. Mas nós não podemos riscar estar seguidos. Eu me desculpe. Gregory? Não! William vivo em Springtrap. Na época do FNAF 3, obviamente pensávamos que Afton morreu e possuía Springtrap. Porém, não. Em FNAF 6, em Fort Coloset, foi mostrado que Afton estava vivo em Springtrap com seu corpo fundido. Ou seja, na época do FNAF 6, muitas pessoas acreditavam que o Afton tinha morrido. E apenas possuído o Springtrap. O corpo que está lá dentro está vivo. Vivo e morto ao mesmo tempo. O Kragi não tem nada de possessão. A única coisa que possessa ali dentro é o próprio corpo de William Afton. E é muito louco pensar nisso. Porque havia teorias dizendo que o corpo havia morrido e o que estava vivo seria a fantasia. O próprio cadáver de William que está vivo ali dentro. Você acreditava em alguma dessas teorias? Comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês. Se você deixa o vídeo, valeu, falou e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí